Não se repetirão os dias de amargura que por ti chorei Não se repetirão as noites de vigília que por ti passei Jamais terás notícia que na minha vida um outro amor passou Jamais terás notícia que depois de ti alguém me escravizou Não julgues teu amor o mais profundo amor que eu encontrei na vida Por esse amor faltar não deixarei curvar a minha fronte erguida Nem que meu coração reclame a solidão que eu hei de suportar Nem que a saudade obrigue Deus que me castigue se eu te procurar Não julgues teu amor o mais profundo amor que eu encontrei Não julgues teu amor o mais profundo amor que eu encontrei na vida Por esse amor faltar não deixarei curvar a minha fronte erguida Nem que meu coração reclame a solidão que eu hei de suportar Nem que a saudade obrigue Deus que me castigue se eu te procurar